E por falar em desenvolvimento, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Nós vamos falar sobre indústria, sobre instalação de empresas na cidade. Afinal de contas, nós temos falado bastante sobre a UFN3, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, que foi vendida para o Grupo Russo, está em fase final já de assinatura do contrato. E como que está esse processo? Isso, justamente sobre isso que a gente quer saber, secretário. Ontem, inclusive, nós publicamos uma reportagem no JP News, falando justamente sobre isso, que a UFN3 vai alterar o seu projeto inicial, ela vai ser uma misturadora, pelo menos nos próximos dois anos. Isso já era de conhecimento da secretária, e isso foi tratado, inclusive, na reunião que aconteceu lá no governo do Estado, na semana retrasada? Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia aos nossos amigos que nos acompanham neste momento, é sempre bom ter essa oportunidade para estar trazendo informações do nosso município aqui no programa de vocês. Na verdade, o município, assim como o Estado, nós tomamos conhecimento na reunião que foi realizada em Campo Grande, onde o prefeito Angelo Guerreiro esteve presente, junto com representantes do Estado, da Petrobras e do governo federal, e o vice-presidente do Grupo Acron. E lá, realmente, eles trouxeram uma novidade, lá para quem estava presente nessa reunião, informando de que, diferente do que fariam da outra vez, quando eles quase adquiriram a UFN3 aqui em Trelagoas, que por problemas técnicos e de materiais eles não concluíram essa compra, desta vez eles dividiram o complexo em quatro grandes projetos. E o primeiro projeto, que eles já querem retomar de imediato, tão logo seja assinado essa documentação de transferência de propriedade, e acertado aqui no município e no Estado. Os benefícios que eles tinham solicitado lá atrás, o primeiro ponto, realmente, eles pensam em trazer a matéria-prima lá da Rússia, da fábrica que eles têm na Rússia, e utilizar aqui como uma misturadora. Depois, nas outras três fases dos projetos, é que realmente eles irão tratando de forma diferenciada, até que eles comecem a produzir a matéria-prima aqui em Trelagoas. Pois é, isso, na verdade, modifica bastante, né, secretário? Porque, inicialmente, eles iriam trabalhar com a produção da ureia e amônia, e com isso viriam as misturadoras, as empresas que trabalhariam com essa matéria. Mas aí tem essa questão do gás natural, que hoje seria um entrave para colocar a fábrica de fertilizantes em funcionamento. É, não é um entrave, até porque já foi, a solução já existe, existem já tratativas entre o Brasil e o principal fornecedor, não vai haver nenhum problema. Que vem da Bolívia, viria da Bolívia o gás natural. Exatamente, que a princípio, hoje, não tem nenhum problema quanto a isso. É que eles alegaram que o problema deles, essa instabilidade que eles estão enfrentando lá, nós todo mundo acompanha e sabe do problema que está tendo entre Rússia e Croácia, principalmente. Então, eles decidiram adquirir a UFN3 aqui em Trelagoas, mas apresentar um projeto totalmente diferente daquele que todos nós imaginávamos que seria. E daqui dois anos, voltaria o projeto inicial, que seria a produção da ureia, da amônia? Na verdade, eles não falam dois anos, tá? Eles falam que o primeiro processo deles é trazer a matéria-prima e fazer a mistura aqui no nosso município. E depois, eles vão apresentar a documentação com os projetos e os prazos que eles vão necessitar para que realmente todo o complexo esteja em funcionamento. E aí sim, realizando a produção aqui no nosso município, da matéria-prima, para que outras misturadoras possam se instalar no complexo e terminar o processo da produção do fertilizante. Pois é, secretária, a própria prefeitura disponibilizou uma área bem ali nas proximidades da UFN3, justamente para a instalação dessas misturadoras. Mas se a própria Acron vai fazer esse processo de mistura, ela não vai precisar dessas misturadoras. Ou seja, a cidade vai deixar de receber essas empresas que viriam trabalhar com a matéria da UFN3. Mas nós acreditamos que mesmo não sendo essas misturadoras que a princípio iriam se instalar no nosso município, eu tenho realizado contato com seis grandes empresários interessados em trazer misturadoras aqui para Três Lagoas. E eles falam claramente que mesmo com esse processo inicial de fazer a própria mistura através da Acron, da UFN3 aqui, eles têm interesse, porque eles sabem que futuramente eles vão poder explorar mais essa atividade econômica aqui no nosso município. Eles não acreditam que eles vão fazer esse processo todo de mistura por muitos anos. Secretário, ontem inclusive, eu até conversei com uma pessoa e essa pessoa me disse que inclusive a matrícula da área da UFN3, ela já está com a Petrobras, porque muito foi se falado, olha, se ela não concluísse a Petrobras, não concluir todo o processo, conforme o projeto inicial, a área retoma para o município. Mas isso não tem mais essa possibilidade, porque a matrícula já foi repassada para a Petrobras? Ela foi repassada, mas há necessidade de fazer a transferência para o grupo. E para isso acontecer, como já aconteceu a questão de antes da pandemia, quando eles iriam adquirir, há necessidade de autorização através da nossa Câmara, junto com o Poder Executivo, para que realmente eles possam tomar posse em definitivo da área. No caso, só se for repassar para o grupo. Mas, por exemplo, vamos supor, se fosse a Petrobras, ela tocar a obra, a área já era dela, independente dela ter concluído. Se fosse a própria Petrobras, sim, levando em consideração que em questão de dois, três anos atrás, ela foi atualizada, aquela área. A Petrobras seria totalmente proprietária da área a partir do momento que entrar em operação a UFN3. Até a entrada em operação da UFN3, ela não tem ainda a matrícula definitiva. Hoje ela não tem a matrícula, então? Hoje ela não tem a matrícula definitiva. Tanto é que se ela tivesse realmente a matrícula definitiva, não haveria necessidade dessa autorização aqui da Câmara de Vereadores, junto à Prefeitura, para que eles possam fazer essa transferência para o grupo a princípio. Secretário, o senhor acha que essa mudança, essa alteração no projeto inicial da fábrica de fertilizantes, porque foi colocada aí como o novo divisor de águas para Três Lagoas, seria uma nova etapa do desenvolvimento, atrairia muitas indústrias. Por esse projeto que foi apresentado, isso pode não ser concretizado, apesar que o senhor colocou que tem algumas empresas interessadas, mas é muito diferente do projeto inicial, né? Não, totalmente. Tem uma diferença muito grande a partir do momento que você, em vez de você simplesmente produzir a matéria-prima, você já vai entregar o produto final, algumas pessoas podem realmente falar, olha, eu vou me instalar em Três Lagoas para quê? Vou pegar o produto feito por eles, para que ele colocasse simplesmente uma embalagem diferente e vender? Que lucro que ele vai ter com isso? Agora, nós não podemos também pensar que é totalmente negativa a forma. Nós temos que verificar o seguinte, há quanto tempo que não está parada essa obra da UFN3 aqui em Três Lagoas? Surgiu esse grupo interessado e pela primeira reunião que nós tivemos com ele, com o vice-presidente do grupo, ele trouxe essa informação de que eles vão concluir todo o complexo. Só que não vai ser naquela velocidade que todos nós imaginávamos. Mas nós acreditamos que, mesmo que demore mais quatro, cinco anos, para eles começarem a produzir a matéria-prima aqui, Três Lagoas não vai deixar de atrair essas misturadoras que têm interesse de vir para o município. Até porque, com esse prazo, quando da próxima reunião que está prevista já agora, para o início de março, eles fizerem a apresentação desse projeto deles de retomada das obras aqui, município, Estado, o país, nós já teremos conhecimento de qual vai ser o prazo que eles irão começar a produzir essas matérias-primas aqui. E a indústria que queira fazer a mistura, ela não pode esperar eles produzirem a matéria-prima, porque senão ele demora mais dois, três anos para erguer a tua misturadora aqui em Três Lagoas. Então nós acreditamos que, apesar desse processo inicial, de fazer essa mistura por parte do grupo aqui em Três Lagoas, os interessados, se estarem lá naquela área, já estão nos procurando, e eles vão começar a trabalhar, porque eles vão necessitar de um prazo também para erguer as suas indústrias. Mas isso tem que ser muito bem amarrado, né? Colocado no contrato, né, secretário? Isso é importante, o governo do Estado e a Prefeitura estarem atentas, o que vai ser colocado nesse termo de venda da UFNI 3, porque depois que vender e os russos virem tocar um projeto desse, para eles é muito cômodo, né? Eles já fabricam esse produto lá na Rússia. Exato. Com certeza. Agora, nós também não podemos, simplesmente, se eles apresentarem um contrato, falar, nós vamos retomar toda a área, mas vamos fazer só a mistura aqui em Três Lagoas. Tem que ser analisado realmente o que eles estão nos propondo, o que vai oferecer, principalmente em termos de novas oportunidades de trabalho, que é o que mais nos interessa aqui, para o município e para o Estado, até muito mais do que a própria arrecadação que vai vir para o município, é a possibilidade de ofertar cada vez mais vagas de emprego. Nós temos que analisar realmente. De repente, nós vamos utilizar as 15 áreas que nós temos lá, mas que venham duas, três novas indústrias para trabalhar naquele complexo, mas nós também não podemos esquecer o seguinte, Ana, De repente, podem vir misturadoras, mas podem vir outras prestadoras de serviço para a própria UFN3, que eles vão necessitar, assim como nós temos com as grandes indústrias de celulose aqui, que tem várias terceirizadas instaladas ali dentro. Exato. Agora, é claro que o projeto inicial previa uma geração de empregos muito mais considerável que se for nesse projeto agora que foi apresentado pelo Grupo Russo para trabalhar só com a mistura, né? A geração de emprego deve ser bem menor, bem inferior, assim como os investimentos também, né? Eles falam, a princípio, dessa primeira etapa, fazer um investimento em torno de um bilhão, tá? Enquanto da outra vez falavam no total em oito, tá? Agora, nós acreditamos que vai, de uma forma, vai ser benéfica para o município realizar em etapas, principalmente a retomada dessas novas obras, porque nós vamos, estamos já começando a fazer um trabalho para evitar aquela chegada desenfreada de pessoas e evitar que oportunistas, como sempre acontece quando vai ter uma obra muito grande numa cidade, começam a trazer pessoas com aquela promessa de que já vêm empregadas ou não e aqui, levando em consideração essas etapas que eles vão concluir esse processo, nós teremos um controle muito maior do que realmente, simplesmente, falar assim, vamos iniciar e vamos terminar todo o complexo. Quando falava assim, previsão de, no pico, ter oito mil trabalhadores. Nós sabemos que quando chega oito mil trabalhadores na cidade, vem mais dezesseis mil pessoas junto com esses trabalhadores. Então, nós acreditamos no seguinte, que é benéfico para o município? Com certeza é. O pior é continuar do jeito que está hoje. sucateando cada vez mais, ia chegar a um certo ponto que qualquer grupo interessado em adquirir o FN3, ele simplesmente iria comprar sucata. É, a informação que eu tenho é que lá já está quase uma sucata. Na verdade, eu conversei, inclusive, com pessoas que trabalharam lá, até na desmontagem de andames lá. Eles falaram que realmente está, enfim, estava correndo já os materiais lá, do tempo que está parado. É o que eu disse, claro, é melhor às vezes as pessoas criticarem, ah, mas o grupo russo assumir. O ideal seria a Petrobras que tocasse essa obra, né? Ela que planejou, o ideal é que fosse aquele projeto inicial. Como eu sempre questiono, como que uma empresa planeja algo e de repente fala, eu não tenho mais interesse, se gastou mais de três bilhões de reais nesse investimento, nesse projeto, de repente, do nada, ah, não serve mais, não interessa. Claro que melhor os russos tocarem, mas a gente queria que o projeto fosse como o apresentado inicialmente, né, secretário? Com certeza, tanto é que se fosse como o apresentado, já estaria em pleno funcionamento. É. Mas acontece alguns percalços, algumas decisões que a gente que está aqui não entende tão bem o porquê disso. Conversas existem aos milhares, por que que iniciou, por que que não terminou esse projeto da UFN3 aqui em Trilagoas. E, como você falou, a gente não poderia esperar que uma multinacional como é a Petrobras inicia um novo projeto e, de repente, ela desiste daqui dali, como se você comprasse um veículo e, dois dias depois, você jogasse fora. Ah, três bilhões de reais, três bilhões, não é nada, né? É, e não podemos nos esquecer que é dinheiro que sai do contribuinte, né? Exatamente. Principalmente. Mas, sejamos positivistas, como sempre fomos, realistas também, é lógico. E nós acreditamos que, com essa retomada, realmente vai funcionar. E nós estaremos oferecendo e oportunizando novas oportunidades para os nossos trilagoenses e aquelas pessoas que virão para cá para ganhar o seu pão do dia a dia. Desde o anúncio, né, da retomada dessa obra, secretário, outras empresas já entraram em contato com vocês, já interessadas, querendo saber como que estava esse processo? Eu tenho mantido conversas com três empresários, representantes de misturadoras, principalmente, uma do Nordeste e duas aqui do Sudeste, que eles já conversavam comigo antes de iniciar esse novo processo, sempre solicitando informações e querendo saber o que realmente estava acontecendo. Agora, eles acompanham de perto todo esse processo e eles demonstram interesse em querer iniciar a Vila Tres Lagoas, reconhecer a área que, a princípio, vai poder estar à disposição deles para a escolha. E eles querem iniciar, dois têm até uma certa urgência em iniciar esse projeto deles, mesmo, da misturadora. Porque eles falam que, enquanto o grupo russo estiver fazendo só a mistura e entregando fertilizante, eles têm know-how para estar oferecendo outros tipos de serviços para a própria Acron. Então, eles têm interesse em se instalar aqui no nosso município. Pois é, e a gente sabe que o comércio vive uma expectativa, né, secretário, para a retomada dessa obra há tanto tempo. Tomara que venha trazer um impacto positivo, realmente, para o comércio. Exato. Nós temos que deixar bem claro também, Ana, que, diferente do que está acontecendo com a FN3, eu estou encaminhando um novo projeto para a Cama, para ser aprovado, de uma indústria de fabricação de EPIs aqui em Trelagoas, numa área de 50 mil metros quadrados, deve estar gerando aí em torno de 300 novas vagas diretas de emprego. Bom. A matriz deles é uma norte-americana, eles têm uma unidade aqui na cidade vizinha nossa de Lins, e, para você ter uma ideia, lá eles têm 1.600 funcionários. Então, nós temos essa, nós temos duas indústrias que já começaram a mexer nas suas áreas que foram doadas, uma industrial, que é a Transcofer, que trabalha com esquadrias metálicas. Nós temos a Goar, que é a que produz ventiladores e climatizadores, também já começou a mexer na sua área. São duas novas indústrias, além da Anchor, que concluiu o seu processo de ampliação, já começou a contratar novos trabalhadores, e nós temos também uma que está iniciando a sua expansão aqui em Trelagoas, que é a Cobrecon, IFC Cobrecon. Então, nós temos também essas novas oportunidades de emprego que logo estarão à disposição da população. Essa de equipamentos de IPI, o projeto já foi encaminhado? Já tem prazo para encaminhar para a Câmara? O projeto está em fase de conclusão, de parecer junto à nossa Procuradoria Jurídica, e aí, tão logo conclua, nós encaminharemos para a Câmara. Os empresários já nos procuraram que eles têm interesse inicial o mais rápido possível a obra, principalmente agora, quando se fala em retomada da UFN3, porque é justamente a área que eles atendem. Então, eles têm interesse inicial o mais rápido possível. O nosso jurídico conclui essa semana, o parecer, o projeto de lei que nós encaminhamos para a Câmara. Eu já fiz alguns contatos lá na Câmara, principalmente com o presidente, com o nosso líder lá na Câmara, e também com o vereador Bazé, que faz parte da Comissão de Indústria da Câmara. Está muito bem encaminhado, e acredito que, tão logo a gente encaminhe para a Câmara, mais uma vez, os nossos vereadores irão aprovar a doação dessa área de forma muito séria e com responsabilidade, mas que o empresário já possa iniciar suas obras. Isso é bom, boas notícias para a cidade, né, secretário? O que a gente está precisando é que o senhor fala de emprego, geração de emprego, fomentar a economia. A economia precisa voltar ao seu crescimento, né? E a gente sabe que é uma cadeia. Os grandes empreendimentos sempre atraem os pequenos empreendimentos, pequenas empresas. E fica uma expectativa também, né, secretário, para a questão segunda linha de celulose da Eldorado. Inclusive, eu já fiquei sabendo aí que tem já uma equipe de engenheiros em Três Lagoas já analisando essa questão, porque tem todo um processo. A Eldorado, ela precisa construir a sua unidade, ou ampliar, ou construir a sua segunda fábrica. Vai ser em Três Lagoas com ampliação, ou em outro município, né? Então, fica essa expectativa também, né? Exato. Nós acreditamos que eles vão chegar a uma conclusão de que o melhor para eles é aqui em Três Lagoas, que espaço e área eles têm para fazer isso aí. Agora, pode acontecer como aconteceu com a Suzano? Com certeza pode. Porque hoje nós verificamos a distância que esse pessoal traz desses eucaliptos. Uma distância muito grande. Então, o que a indústria quer? Ela quer diminuir os seus custos cada vez mais. Mas nós acreditamos, são novas oportunidades que estão surgindo para o nosso município. E o que eu sempre tenho falado, os nossos trabalhadores aqui em Três Lagoas, nós temos que procurar aqueles locais onde nos oferecem cursos profissionalizantes e temos que nos qualificar. Estão chegando novas indústrias, serão oferecidas novas oportunidades de emprego, novas vagas, novas categorias de emprego, onde nós precisaremos de qualificações. Para você ter uma ideia, eu fui procurado por uma grande indústria aqui em Três Lagoas, que ela não conseguiu, aqui em Três Lagoas, contratar uma pessoa para trabalhar como supervisor ou gerente na parte de segurança do trabalho. Um salário até razoável, começando por volta de cinco e com a possibilidade de até 20 mil reais. E eles tiveram que trazer esse profissional de fora, porque eles não conseguiram aqui em Três Lagoas. Uma outra dificuldade que nós temos aqui em Três Lagoas e que a procura é muito grande, são por mecânicos de motores diesel. É verdade. Nós não temos aqui em Três Lagoas. É direto, a gente divulga vagas diariamente. Então, você pode ir na casa do trabalhador que essas vagas não são preenchidas. Tem outras empresas que chegam aqui e que trabalham com mecânica, principalmente máquinas pesadas, que nos procuram na secretaria, procuram o nosso amigo Nuna na casa do trabalhador e eles não conseguem esses profissionais. Aí tem que fazer o quê? Trazer de fora. Mas para tentar amenizar, pelo menos, essas oportunidades, junto lá com a nossa casa do trabalhador, estamos conversando lá com o Senai, principalmente, para verificar a possibilidade de a gente fazer uma parceria e eles oferecerem esses cursos profissionalizantes aqui no nosso município. Isso é importante, viu, secretário? E falando em empresas, nas empresas pequenas, como que está hoje o município de Três Lagoas? A gente sabe, claro, que essas empresas acabam não recebendo incentivos, né? Diferente das indústrias, quando vão se instalar, recebe doação diária, né? Tem isenção de ICMS, diferente das pequenas empresas. Elas têm se mantido? Como que está? O município tem algum projeto também para continuar fomentando a atração de empresas pequenas? Principalmente as de pequenas, nós temos junto ao SEBRAE uma parceria muito forte, que são os microempreendedores individuais, principalmente, nós temos inclusive a sala do microempreendedor lá na secretaria, um funcionário nosso, que é o Frank, que ele se especializou nessa área junto ao SEBRAE, e nós oferecemos todas as informações e possibilidades para esse pequeno empresário, microempresário. E sim, nós temos, para você ter uma ideia, o ano passado, aqui em Três Lagoas, principalmente, nós tivemos um acréscimo com o que diz respeito ao oferecimento de novas áreas de emprego, nós fechamos com um saldo positivo no final do ano, principalmente, levando em consideração essas pequenas e médias empresas aqui do nosso município. Nós temos, o ano passado, nós tivemos a grata satisfação de abrir mais, aparecer mais CNPJs do que aquelas empresas fecharem. E isso tudo leva a crer que o município realmente tem condições de oferecer cada vez mais oportunidades. Então, hoje, em Três Lagoas, nós temos uma gama muito grande de pequenos e médios empresários aqui. Maravilha. Secretário, quero agradecer pela tua presença. A gente tem que continuar pensando positivo, que vai dar certo, enfim, que vai ser uma nova etapa de desenvolvimento da cidade. Torcer para que esse projeto da UFN3 se concretize realmente, que as obras sejam retomadas, mais empregos gerados, que mais indústrias possam se instalar na nossa cidade, viu? Com certeza. Essa é a grande preocupação da administração Angelo Guerreiro, juntamente com o nosso governador Reinaldo, de que desenvolvimento, sim, mas aquele desenvolvimento humanizado com responsabilidade, não de qualquer forma. E estamos aí trabalhando, batalhando todos os dias em reuniões com outros empresários, realmente oferecendo e mostrando o nosso município para outros empresários. E logo, logo, teremos outras novidades cada vez mais oportunizando para que pessoas possam trabalhar. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e estarei sempre à disposição lá na Secretaria. Obrigada, viu, secretário? Hoje a gente conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico da nossa cidade. sobre o federal pela nossa cidade. E aí